Pega o lápis e o papel Pra compor nossas canções E esquecer do que já quis Pra lembrar porque é assim Se eu acorde em cantar Esse não vai ser meu dom Vou curtir se eu te mostrar O que Deus pode fazer Pega o lápis e o papel Pra compor nossas canções E esquecer do que já quis Pra lembrar porque é assim Se eu acorde em cantar Esse não vai ser meu dom Vou curtir se eu te mostrar O que Deus pode fazer Largo tudo pra viver Vou morrer por te amar Largo tudo pra viver Vou morrer por te amar Largo tudo pra viver Vou morrer por te amar Largo tudo pra viver Largo tudo pra viver Vou morrer por te amar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.